Ninguém vai espiar, mas faz o sábio das feitas que eu da metro Tantos conflitos que santo assistindo E ninguém vê as matas que eu leve Quando me perguntam, eu respondo assim Escuta! Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo faz o campeão, mas ele quer me fazer o sábio Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se não me lembro, mas que não vai estar Por ti eu sei que vou me fazer o sábio Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu lembro enquanto me perguntam se está tudo bem Eu lembro enquanto está difícil pra poder lutar Mas eu tô bem, mas eu tô sem dormir Dos choros e os pouquinhos que ninguém pode escutar Faz parte do sábio das feitas que eu da metro Já custou todos que santo assistindo E ninguém vê as matas que eu leve E quando me perguntam, eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo, só o pior é ser que ninguém me faz resistir Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se não me lembro, mas que não vai estar Eu te perdoe e vou me dar Eu te perdoe e vou de um alguém que sempre fica aqui E quando eu me lembro, mas que não vai me deixar Eu te perdoe e vou de um alguém que sempre fica like É que a Tua presença me faz Não deixe testar Não deixe testar É que a Tua presença me faz Não deixe testar E o que me faz É que a Tua presença me faz Não deixe testar Não deixe testar Não deixe testar Eu falei que sempre foi pra mim E quando tudo pode, eu rápido ao lado Pra gente viver Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu perdi O homem que não vai me deixar Eu não sei o que eu perdi Se a do tempo não sai Eu te gostei 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 Eu te gostei